Bom dia a todos, bom dia a todos, pessoal, por gentileza, vamos começar a sessão. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, todos nós, nossos familiares, nossos amigos, população de Angra dos Reis, povo brasileiro. Declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2019, da 18ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário, vereador Zé Augusto, que proceda... Um momento, peraí, eu solicito ao vereador Flavinho que assuma a segunda secretaria DOC, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário, vereador Zé Augusto, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Senhores e senhoras, vereadoras, vereadores, bom dia a todos. Vereadores presentes, Canindé do Social, Claudinho, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Jane Veiga, Leal Marmoraria, Luciana Valverde, Tite Brasil e Zé Augusto. Solicito ao segundo secretário, vereador Flavinho, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Irreverência à palavra do senhor, possamos todos nos colocar de pé. Bom dia a todos. Conceda-me ao senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmos 42, 8. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da ascensão anterior, realizada no dia 8 de 8 de 2019. Ata da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2019, da 18ª legislatura, realizada no dia 8 de agosto de 2019. Aos oito dias do mês de agosto do ano de 2019, nessa cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, no plenário do presidente Benedito Adenino, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício Flavinho Araújo, teve início a terceira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2019. Às 9 horas e 58 minutos, o presidente Flavinho abriu a sessão e, após cumprimentar os presentes, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da lista de presença, na qual constava o nome dos vereadores que seguem Canindé do Social, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Elinho do Sindicato, Jane Veiga, Camo Gama, Léo Marmoraria, Luciana Valverde, Marquim Coelho, Sargento Timóteo, Tite Brasil e Zé Augusto. Em seguida, o presidente em exercício Flavinho Araújo pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico e logo procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Logo, a ata for aposta em discussão e em votação e for aprovada por sete votos. Na sequência, o seu excelente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente. Ao término da leitura, o senhor presidente Flavinho anunciou a entrega na moção de aplausos aos membros da Guarda Municipal Plantonista do HGJ, oferecida pelo vereador Camu. Em seguida, o senhor presidente em exercício passou a chamar os vereadores que falariam pelo expediente, a saber, Tite Brasil, que pediu o regime de urgência para o requerimento 286, Jane Veiga, que pediu o regime de urgência especial para o requerimento 291 do vereador Flavinho Araújo e votação em bloco das matérias. É lindo sindicato, que por requerimento verbal solicitou o uso do plenário para o dia 9 do 8, Zé Augusto, Sargento Timóteo, que por requerimento perdiu para deixar a sessão, Marquinhos Coelho, Canindeto Social, Camu Gama e Luciana Valverde. Com o fim das falas pelo expediente, deu-se início às votações e os requerimentos verbais em que todos foram aprovados. Logo, sua excelência chamou todos à recomposição de coro e logo pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias constantes na ordem do dia. No momento da votação, registrou-se a aprovação de todas as matérias apresentadas em discussão única e em primeira e segunda votação. Nada mais havendo a tratar, sua excelência deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima para o dia 13 do 8 de 2019, às 9 horas, no plenário, presidente Benedito Adenino. Para constar, foi lavrada esta ata que Grace Carolina de Assis Florentino, redatora na Secretaria de Legislação, redigiu e digitou, e eu, segundo o secretário ad hoc, Flavinho Araújo, subscrevo e assino. Em discussão, a ata, a hora lida. Votação aberta. Aprovado por sete votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes no expediente a saber. Pauta da quarta sessão ordinária de 2019. Vereador Carindé do Social. Indicação 278, escando o prefeito em um estudo de viabilidade técnica para disponibilização de psicólogos em todas as escolas da rede município de Angus Reis. Indicação 02297, indicando o prefeito a troca das tampas de bueiro na rua Amadeu Dutra, em frente à residência número 110, Parque Mambucava. Indicação 2362, indicando o prefeito a troca do poste situado na rua Getúlio Vargas, esquina com a rua 12, bairro Parque Mambucava. Indicação 2364, indicando o prefeito a colocação de dois postes com iluminação pública na travessa Ceará, próxima à Barra do Sinésio, Parque Mambucava. Indicação 2409, indicando o prefeito que interceda junto ao DENIT pela operação Tapa Buraco na BR-101, depois do parador Porto Frade, na primeira duplicação da pista bairro Piracuara. Ofício 502, prefeito municipal, em resposta às indicações do vereador Canindé. Matéas do vereador Claudinho. Indicação 02381, indicando o prefeito municipal a construção de uma mesa de pingue-pongue, próxima à quadra poliesportiva na rua Nossa Senhora Aparecida, Camorim Pequeno. Indicação 2391, indicando o prefeito a troca da tampa de bueiro na rua Ivo Cândido, Teixeira, próxima à Igreja Universal, Japoíba. Indicação 2411, indicando o prefeito a condição de um guarda-corpo no final da rua Celso Poça de Costa, subida do bairro Morro da Caixa d'Água. Indicação 2413, indicando o prefeito a reforma do abrigo de passageiro próximo ao Hospital Geral da Japoíba, na rua Japoranga, ao bairro Japoíba. Matéas do vereador Dede Loteria. Indicação 1983, que é o prefeito a reforma nas calçadas da Travessa Santa Luzia, bairro Centro. Indicação 2084, que é o prefeito a continuação da colocação do corrimão na escadaria que liga a rua Prefeito João Gregório Galindo à rodovia BR-101, bairro Morro da Cruz. E ofício 498, do prefeito municipal, em resposta às indicações do vereador Dede. Matéas do vereador Flavinho Araújo. Requerimento 269, solicitando a mesa e justificado sua ausência na sessão ordinária dia 27 de junho. Indicação 1605, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade técnica para que seja disponibilizado na rede de saúde do município, óculos escuros para deficientes visuais com perda total ou parcial, mediante a comprovação de laudo médico. Indicação 2087, indicando ao prefeito municipal um estudo de viabilidade técnica para implantação de redutor de velocidade na rua dos Pinheiros, bairro Frades. Indicação 2332, indicando ao prefeito municipal a instalação de grade de proteção na canaleta de águas pluviais, na rua Benedito Pedro Fernandes, bairro Marinas. Indicação 2372, indicando ao prefeito que seja construído uma passarela na Travessa da Paz, próxima caixa d'água ao Morro da Constância, bairro Frades. E ofício 507, prefeito municipal, em resposta às indicações do vereador Flavinho. Matérias do vereador Alíndio Sindicato. Indicação 3221, indicando ao prefeito a drenais de pavimentação na Travessa Poentes, bairro Parque Mambucaba. Indicação 3360, indicando ao prefeito a colocação de dois braços de luminária na rua Carlos Alberto Carneiro, número 193, bairro Camorim. Indicação 1611, indicando ao prefeito a construção de Boca de Lobo na rua Professor Guedes, Alcanforado, em frente ao restaurante da Gina, bairro Monsuaba. Indicação 1746, indicando ao prefeito a colocação de sinalização de trânsito na rua Paz e Bem, em frente ao CEMEI, bairro Camorim. Indicação 2257, indicando ao prefeito que disponibilize um professor de educação física na academia ao ar livre, localizada na quadra O Fazenda Garatucá e bairro Garatucá. E ofício 504, da prefeitura municipal, em resposta às indicações do vereador Alíndio. Matérias da vereadora Jane Roseli Veiga. Indicação 1685, indicando ao prefeito municipal a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpada de LED em toda a extensão da rua Paraty, bairro Japoiba. Indicação 2400, indicando ao prefeito municipal a reforma integral da com manutenção e substituição de bancos, manutenção da parte elétrica, pintura meio-fio e revitalização da Praça Doce Mar, bairro Jacuecanga. Indicação 2405, indicando ao prefeito a construção de uma quadra de areia para a prática de futebol na rua do Suspiros, bairro Campo Belo. Indicação 2406, indicando ao prefeito a revitalização no entorno do campo de futebol na rua da Liberdade, bairro Campo Belo. Indicação 2419, indicando ao prefeito municipal a substituição das lâmpadas dos postos pétalas por lâmpada de LED na praça em frente ao ESF, bairro Campo Belo. E ofício 877-6286, dos Correios, em resposta ao requerimento da vereadora Jane Veiga. Matérias do vereador Camu. Indicação 2392, quando o prefeito um estudo de viabilidade técnica para a criação de um cemitério vertical na rua Prefeito João Gregório Galino, próxima à capela da Japoiba, bairro Japoiba. Indicação 2415, quando o prefeito a extensão da rede elétrica na rua Jasmin, morada do Bracuí, bairro Bracuí. Indicação 2417, quando o prefeito municipal a extensão da rede elétrica na rua Santa Catarina, morada do Bracuí, bairro Bracuí. E ofício 503 da prefeitura, em resposta às indicações do vereador Camu. Matérias do vereador Léo Marmoraria. Indicação 2410, solicitando ao prefeito a reforma do calçamento situado nas ruas Sargento, Beanor, próximo ao número 404, bairro Morro do Carmo. Indicação 2412, indicando ao prefeito a operação tapa-buraco na rua do Canal, bairro Monsuaba. Indicação 2414, indicando ao prefeito municipal a manutenção do guarda-corpo que fica localizado na subida da pousada Jamanta, bairro Bonfim. E ofício 499, em resposta das indicações do vereador Léo Marmoraria. Matérias da vereadora Luciana Valverde. Indicação 1824, solicitando ao prefeito a condição de uma praça na rua Benedito Soares, próxima à sede da Associação de Moradores, bairro Japuíba. Indicação 2249, indicando ao prefeito municipal a extensão de iluminação pública na travessa Santa Antônia, localizada na rua Santa Ana, bairro Parque Belém. Indicação 02283, indicando ao prefeito que as luminárias dos postos de iluminação pública sejam substituídas por lâmpadas de LED em toda a extensão da escadaria Luísa Silva, no bairro Morro da Caixa d'Água. Indicação 2380, indicando ao prefeito a colocação de alambrados, refletores de areia, troca de areia, troca das traves, rede para gol, campo de futebol, situado na rua São José, localidade conhecida como Sertão do Bracuí, Bracuí. Indicação 2407, indicando ao prefeito manilhamento do valão na rua Sapucaia, bairro Gamboa do Belém. E o FIS 501, da prefeitura municipal, em resposta às indicações da vereadora Luciana Valverde. Matérias da vereadora Tite Brasil. Indicação 1937, indicando ao prefeito a implantação da cobertura e tela em torno da quadra poliesportiva Oscar Schmidt, rua Juruá, bairro Jacuecanga. Indicação 2028, indicando ao prefeito a reconstrução dos degraus com colocação de corrimão no fim da servidão pública que dá acesso à praia, rua Paz e Bem, entre os números 505, 1515, bairro Camorim. Indicação 2199, indicando ao prefeito a construção de uma rampa para subida e descida de barcos na praia da Itinga, bairro Bracuí. Indicação 2226, indicando ao prefeito a pintura da faixa de pedestre na rua Raul Pompeia, na lateral da Casa de Cultura, bairro Centro. Indicação 2231, indicando ao prefeito a pintura da faixa de pedestre na rua Júlio Honorato Filho, em frente ao portão principal da escola José Américo Lameu Baixo, bairro Morro do Abel. E ofícios 506, prefeitura municipal em resposta às indicações da vereadora Tite Brasil. Matérias do vereador Zé Augusto. Projeto de decreto legislativo número 026, perdão, concedendo a medalha de mérito esportivo Ayrton José Coelho de Brito ao senhor Eduardo Santos. Projeto de decreto legislativo número 027, concedendo a medalha honorífica Médrito Lopes Trovão ao sensei Mário Cadena. Requerimento 293, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico informações quanto aos projetos, programas para fomentar investimentos no município de Angra dos Reis com o objetivo de gerar empregos aos munícipes. Requerimento 294, solicitando à mesa que seja deduzida a remuneração do vereador, que subscreve esse requerimento, o valor referente ao não comparecimento em duas sessões, dias 13 e 18 de junho, à Câmara Municipal por motivos particulares, conforme o artigo 24 da resolução número 21, de 15 de dezembro de 92. Indicação 1083, escando ao prefeito municipal a instalação de lixeiras comunitárias na rua Francisco de Souza, atrás do corpo de bombeiro, bairro Frade. Indicação 1237, indicando ao prefeito a manutenção na rede elétrica com troca de lâmpadas na rua 2, quadra 34, bairro Frade. Indicação 858, indicando ao prefeito municipal que realize com urgência a limpeza e a manutenção na rede de águas pluviais localizada na rua da Constância, bairro Frade. Indicação... Pessoal, por favor, respeita a fala do vereador, por gentileza. Indicação 910, escando ao prefeito que realiza com urgência a limpeza e manutenção na rede de águas pluviais localizada na Avenida Carlos de Souza, Gomes, Borja, bairro Frade. Indicação 2418, escando ao prefeito a reforma geral do campo com capilho e manutenção da rede elétrica e dos alambrados na rua da Jaqueira, ao lado da creche, bairro Frade. Ofícios 500 e 518, todos em resposta aos requerimentos e indicações do vereador José Augusto. São essas matérias, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por ordem de inscrição. Vereador José Augusto. Senhor presidente, pois não, eu queria lamentar aí a morte da dona Zita, servidora pública municipal, que faleceu, acho que ela foi assessora do gabinete do Luiz Sérgio, na época, dona Zita, acabou de falecer, então, comunicando aí. Vamos pedir um minuto de silêncio, deixa eu... Então, tá, vou aproveitar também, pedir um minuto de silêncio, ao falecimento de um amigo nosso aí, que era do serviço público também, que ele manuseava aquela reta escavadeira lá na subprefeitura de Jacuacanga, parece que houve um atropelamento, Ronaldo, acho que algumas pessoas aqui conhecem, então, vereador José Augusto, antes de, vossa excelência, começar a vossa fala, vamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Amém. Ok. Vereador José Augusto. Senhoras e senhores, eu gostaria de começar o expediente fazendo uma pergunta. O que vocês fariam com 20 milhões de reais? 20 milhões de reais. Essa pergunta eu faço aos trabalhadores que sonham com uma oportunidade melhor de emprego e, principalmente, àqueles que estão desempregados. O que você faria com 20 milhões de reais? Bem, esses 20 milhões de reais que eu estou perguntando é dinheiro seu, nosso, dinheiro dos nossos impostos. São 20 milhões de reais. Esse é o valor que a Secretaria de Atividades Econômicas da Prefeitura gastou alegando estar movimentando a economia da cidade, que deveria, na verdade, com esses 20 milhões, estar gerando empregos, melhores oportunidades de trabalho, de emprego, formando pessoas, profissionalizando pessoas. Mas, na verdade, vem gastando todo esse dinheiro e gastando, não investindo, infelizmente. E digo isso porque, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, não sou eu que estou falando, não. É o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mais de 10 mil vagas de emprego fecharam nos últimos três anos em Angra dos Reis. Cerca de 40% de todos os empregos da nossa cidade, nos últimos três anos. E esses últimos três anos custaram, para essa Secretaria de Atividades Econômicas, 20 milhões de reais. Eu vou falar aqui os números certinhos. 2017, 1 milhão 888. 2018, 9 milhões 823 e 900 mil. 2019, 8 milhões 406. Bem, diante de todos esses dados, que mesmo com tanto dinheiro, infelizmente, Angra dos Reis se transformou na cidade com o maior número de desempregados da região. Então, diante de todos esses dados que eu acabo de passar para vocês, eu estou fazendo aqui o meu requerimento de número 293, onde eu venho solicitando a Secretaria de Atividades Econômicas, de Desenvolvimento Econômico, as informações quanto a projetos e programas para fomentar investimentos no município de Angra dos Reis com o objetivo de gerar empregos. E não estou fazendo essa solicitação aqui para fazer crítica, não. Eu até peço para os vereadores da base, para que me ajudem aqui também, para que a gente, com a resposta desse requerimento, já que não está funcionando a Secretaria, para que a gente possa, aqui em conjunto, ajudar a Secretaria a funcionar. Para que a gente possa fazer com que esses 20 milhões de reais, que esses já foram gastos, mas que o que vai vir agora até o final do ano e o recurso do ano que vem, está que realmente seja feito em prol do trabalhador, em prol do desempregado, em prol da pessoa que paga os impostos. Porque esses 20 milhões de reais, nós que pagamos. Digo nós, porque hoje estou vereador, mas pago os meus impostos também. Então, está aqui subindo o meu requerimento 293, e por falar em requerimento, eu até gostaria, com todo o respeito que eu tenho ao secretário, volto a dizer, todo mundo tem seu direito às férias, mas eu acho que com uma situação como nós estamos, a cidade passando por esse problema, maior número de desempregados. A gente ainda pegar e assistir o trabalhador sofrendo, e ainda ver uma foto do secretário na muralha da China, dando sorriso, postando para foto, gente, pelo amor de Deus, secretário. Pelo amor de Deus. Eu ontem vi um vídeo do prefeito, ele estava até num salão de cabeleireiro, me parece, falando sobre trabalho, sobre... do prefeito. O secretário é um... é um... é funcionário do prefeito para fazer aquilo, eu vi o prefeito num salão de cabeleireiro, e o secretário na muralha da China, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu gostaria de saber, inclusive, do secretário, se ele estava de férias, e se não estava de férias, se ele, pelo menos, deu bom exemplo. Eu posso dizer e posso cobrar, que não é a primeira vez que faço isso, todas as vezes que viajo e não é a trabalho, eu faço um requerimento, como está subindo hoje um requerimento, que eu posso ler aqui para vocês, para descontar do meu salário. Para que descontem do meu salário. Então, se ele está de férias, ok. Mas, mesmo assim, eu acho que o município está precisando de pessoas que se empenham um pouco mais, ainda mais na área do desemprego. Hoje, nós temos dois grandes problemas na cidade. É a insegurança, que mais uma vez nós passamos e assistimos, e a total certeza da impunidade. Você vê a segunda vez que os vagabundos queimam ônibus no trevo na entrada da cidade, gente. Não é numa ruazinha sem saída, não. Queima no trevo. Pô, pelo amor de Deus. Invadiram uma comunidade que está no Belém. Será que não sabiam que ia ter represália? Sempre tem. Sempre tem. E quem sofre somos todos. Minha mãe saiu da minha casa cinco minutos, dez minutos antes de acontecer aquilo e passou por aquilo ali. Ela poderia estar ali no meio daquilo. E as pessoas que não é poderiam, que estavam dentro dos ônibus, que foram colocadas para fora, que já estavam ali cansadas ou mal acomodadas, porque a gente sabe qual é a prestação de serviço que essa empresa, o senhor do Bonfim, oferece. Ter que sair, precisar de ar em fogo. Cadê a segurança, gente? Agora, isso a gente já vem batendo, isso o Estado a gente já vem batendo bastante, batendo o governo federal. Agora, responsabilidade não é total do município. Concordo. Agora, o emprego também não é? Daqui a pouco, se nada for responsabilidade do município, a gente tem que fechar a Câmara e a Prefeitura e ficar todo mundo no meio da rua. aí batendo panela. Então, aqui, está aqui o meu requerimento 297, desculpa, 293, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que ela passe para essa casa, o que ela vem fazendo nesses três anos que custaram ao dinheiro do nosso imposto 20 milhões de reais, para que a nossa cidade se transforme na cidade que tem o maior número de desemprego. Está aqui o meu requerimento e espero também saber, está aqui, tem uma pessoa que responde pelo governo se o secretário estava de férias ou se não estava. Oi? Ah, ele está de férias. Então, tudo bem. Então, que não devolva dinheiro, mas eu acho que não é horário, não é tempo para ficar de férias, porque vamos fazer uma pergunta para o trabalhador que está desempregado se ele consegue tirar férias. Ele não consegue tirar férias. E essa secretaria, que recebe com dinheiro dele, nosso, de impostos, tira férias, vai passear e o trabalhador é arrebentado sem dinheiro para pagar sequer as contas dentro de casa. Então, está aqui o meu requerimento de informação para que ele passe para essa casa, volto a dizer, de uma maneira construtiva, o que a secretaria vem fazendo para que os 14 possam discutir de uma forma melhor para que a gente realmente faça o que a população está esperando, que é trabalhar por um resultado, para que a gente possa gerar empregos na nossa cidade, que é isso que as pessoas estão precisando. Ninguém quer ficar dependendo de político para só arrumar emprego na Câmara ou na Prefeitura. Tenho certeza disso. Um grande abraço a todos. Vereador Canindé, por favor. Eu gostaria, seu presidente, de pedir regime de urgência no meu requerimento 293. Ok. Meus amigos e minhas amigas, um bom dia. Senhores vereadores e vereadoras, pau no lambo do largato, né? Brincadeira. Camarada, ainda tem jeito que defende essa turma. Camarada sai daqui, vai lá para a China, está certo que ele está de férias, mas e o papel dele de geração de emprego e renda nesse município? O povo está quebrado. O povo de Angra, desempregado e ninguém faz nada. Não é obrigação, igual o Zé falou, não é obrigação desta casa e nem da prefeitura, está bom de acabar com isso. Fechar tudo e pegar, arrecadar o dinheiro e dividir com a população. Porque nada fazem. Até um aparelho de ressonância, eu não culpo o secretário de saúde do município, que ele entrou agora, vamos dar um fôlego para ele, não tem coragem de trazer para o município, prefere alugar uma clínica para poder fazer. É verdade ou não é? Quanto tem cidades aí que tem o aparelho. Brincadeira, hein, seu João Carlos Rabelo? Eu falo logo o nome, porque a gente tem que dar o nome, não é? O senhor tem que gerar emprego, se preocupar com os angrenses. Tem gente ainda que apoia, diz que eu estou errado. Como tem gente lá em Mambucaba, apoiando lá o prefeito, colocar a prefeitura, asfalto em cima de asfalto. É brincadeira, gente. O que estão fazendo? Nego ganha aí uma amixaria de políticos, para defender, esquece a população, esquece o coletivo, esquece o povo que está sofrendo. É muito fácil para mim, como eu já disse nessa tribuna, tenho o meu salário todo mês, eu vindo aqui ou não, eu tenho, como os demais vereadores. E o povo que está desempregado? Que a gente busca, eu mesmo tento buscar soluções e não consigo. E ninguém está aí, o secretário lá na China, tirando foto, tirando onda com a cara do zangrense. Será que esse camarada tem condições suficientes para ir até lá? É lamentável. 20 milhões gastaram, não é, Zé? Na secretaria, onde é que gastou esses 20 milhões? O gato comeu, não é? Sr. Presidente, eu queria falar aqui sobre hoje, é o dia hoje da Irmã Dulce. Aí eu respeito todas as religiões. Maria de Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, Beata, Dulce dos pobres, ou dos bem-aventurados. Dulce dos pobres, e até mesmo Santa Dulce, tendo recebido o epiteto de um anjo bom da Bahia. Foi uma religiosa católica brasileira que fez muitas ações de caridade e assistência para quem mais precisava. Nasceu em 26 de maio de 1914, na Bahia, e faleceu dia 13 de março de 1992, em Salvador, na Bahia. Tem tudo a ver comigo, uma parte, não é? Porque eu não sou santo, não é? Hoje ela é santa. Mas foi a defensora dos menos favorecidos, e aí segue o baile para quem quiser. Quem achar que não, eu fico com pena, Deus abençoe, mas eu estou aqui para defender os menos favorecidos dessa cidade. Bom dia a todos, que Jesus abençoe e traga a paz para o nosso município. Na entrada da cidade estão queimando ônibus, imagina nos bairros, hein, gente? Como é que está a nossa população? E o homem lá na China, tirando onda e muro, gastou 20 milhões na secretaria. Jesus abençoe a todos, e tenha um bom dia a todos vocês. O vereador Léo da Marmoraria, por favor. Bom dia, plenária presente, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem em suas residências, deixo aqui o meu bom dia. O dia para mim realmente hoje é especial, queria deixar aqui um abraço mais do que especial ao assessor Bruno, que é pai, foi pai ontem, um moleque lá saudável, bonito, que Deus abençoe e dê bastante saúde. E esse menino enche sua casa de bastante alegria. Estou vendo aqui os vereadores que me antecederam aqui, a fala, e acho que essa casa, ela tem que fazer o direito dela, que é cobrar e fiscalizar. Então, que seja feito o convite ao nosso secretário que ele compareça a essa casa, não tem nada que esconder, e a presente aqui, que foi perguntado. Mas também tem que ressaltar que férias é um direito dele, ele goza férias do jeito que ele achava que deve gozar. Eu acho que não tem nem A nem B que vai dizer o que deve ou não deve fazer o secretário no momento dele de férias. É um direito dele, como de qualquer um aqui. Quem trabalha tem direito a férias. É só se perguntar, se nesses três, dois anos, dois anos que antecederam esse ano agora, se ele não tirou férias. E ninguém falou nada. Aí, esse ano agora, vamos falar da férias que vão tirar? Deixa o cara descansar. Rabelo, descansa e vem e presta aí as contas que todo mundo está querendo que você presta aqui no plenário. Fico por aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos. Só um momento aí, pessoal. Por favor. Bom dia. Está bom. Pessoal, aqui, olha. Vamos dar continuidade de sessão aqui. Só para ressaltar, eu acho que importante seja falado, além das férias, me parece que o João Carlos Rabelo recebeu de presente da filha dele essa viagem e viajou junto com a filha. É isso que eu estou sabendo, entendeu? Então, se ele está nas férias, gente, todos nós tiramos férias, quem pode viajar, viaja, quem não pode, não viaja. O importante é que ele faça o trabalho correto, atenda a população dentro da melhor maneira possível no seu expediente de trabalho. Esse é o meu entendimento. senhor presidente, mas o trabalhador está pagando, através dos seus impostos, mais de 20 milhões de reais e não recebe o presente que ele quer, que é ter um emprego. esse que é o problema. Esse que é o problema. Vereador Zé Augusto, deixa eu, deixa eu, rapidamente, eu estou justificando aqui a viagem dele, como que foi, que ele falou, ele se justificou antes de ir, isso é importante que seja falado, não é? Mas, vereador, eu entendo perfeitamente a sua fala, porém, esta casa já estava sabendo por um período anterior, desde 2017, os gastos estavam sendo feitos, não é? Vossa Excelência sabia disso. E continua esperando os resultados. Então, mas não vi Vossa Excelência citar isso em determinado momento. agora eu entendo. Não, vereador, por favor. Não, vereador, você, Vossa Excelência fala para escutar a resposta. Vereador, mas, olha só, vereador, por favor, só um momento. Sim? Só um momento. Eu não respeitei a Vossa fala? Ok, então está respeitada. Então, por gentileza, deixa eu só concluir. É um ato de educação, a gente tem que fazer isso. Vossa Excelência já concluiu? Não. Então, justificando aqui, o que foi falado. Mais uma vez, o secretário justificou a sua ausência nas férias, dizendo que recebeu um presente de sua filha. Não foi dinheiro público, foi um presente de sua filha. Então, eu acho que ele tem todo o direito de viajar, no meu entendimento. Esse é o meu entendimento pessoal. Não é querendo aqui contrapor o vereador José Augusto, nada disso. Pelo contrário. Então, fica aqui a minha fala. O entendimento do emprego que nós temos que fazer nessa cidade é, hoje, somar força nessa casa, somar força nessa casa. Nós vamos lá, junto ao Estalheiro Brasfels, cobrar os direitos da população de Angra ao emprego na nossa cidade. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, usina nuclear, em suas obras, suas paradas, que nós possamos falar assim, olha, a gente quer um emprego para o morador, trabalhador de Angra dos Reis. Esse é outro ponto. Então, fica claro aqui, no meu entendimento, não querendo contrapor ninguém, a minha fala é essa. Todo mundo tem o seu direito de gozar suas férias. Dentro da Prefeitura, tem que trabalhar, tem que mostrar o que veio. Sr. Presidente, só para até a questão de a gente encerrar esse assunto, o ponto que está sendo mais levantado aqui, que é da viagem, eu simplesmente fiz uma observação. Se ele está de férias ou não, o que ele vai fazer, isso aí é direito dele. O que eu estou questionando aqui, e, mais uma vez, não é criticando, é realmente para botar para funcionar, é que ele encaminhe para essa casa o que está sendo feito, para essa casa. Aqui são mais 14 cabeças pensando para poder ajudar o município a sair dessa realidade. que nós nos encontramos hoje, que os números não mentem. São 20 milhões de reais, mais de 20 milhões de reais gastos, e a cidade tem o maior número de desemprego da região. Somente isso. Aqui não tem crítica destrutiva, aqui tem crítica construtiva. Funcionando não está. E até para responder o que a V. Exª falou dos anos, até para responder o que a V. Exª falou dos anos, eu acho que seria muita hipocrisia, a gente querer cobrar do prefeito desde o primeiro ano que traga resultados. Então, é claro que a gente aguarda os resultados. E é isso que a gente está cobrando. Passou o primeiro ano, o segundo ano, agora nós estamos no terceiro ano. Se tudo agora que for falado aqui, for falar que é com relação à eleição, aí fica complicado. Essa casa aqui tem que ser uma casa política. Mas uma política que olhe não para o político, que olhe a política, que olhe para a população. E o que eu falei aqui são números comprovados, não são números inventados. Somente isso. Com relação à viagem do secretário, ele fica à vontade para viajar para onde ele quiser. Não tem dúvida nenhuma. Agora, só gostaria que ele apresentasse aqui o trabalho que vem fazendo na secretaria para que nós, aqui em conjunto, avaliássemos e vamos definir aqui junto com ele um caminho melhor, porque esse caminho não está dando certo. Ok, vereador, é importante sua fala aí, mas eu vou deixar para um próximo momento para especificar um pouco mais sobre esse assunto. Tenho certeza que a vossa excelência vai me entender e vai concordar comigo. Não havendo mais oradores pelo expediente, colocarei em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. Em discussão única e requerimento verbal de Autoridade da Verão do José Augusto solicitou o regime de urgência para o requerimento 293-2019. Em discussão, não havendo oradores de votação aberta. Jânio, por favor. Tite Brasil, José Augusto, por favor, pessoal, dá o voto aí, por gentileza. Aprovado por oito votos. Aprovado por oito votos. Atenção, pessoal, vamos à recomposição de coro, por gentileza. O pessoal fica atento na recomposição aí, por gentileza. Luciano, 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 Luciano. Obrigado. 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 Senhor presidente, gostaria de pedir votação em bloco, por favor. Vou colocar em votação aqui o requerimento verbal do vereador Flavinho, por gentileza. Obrigado. Aqui não falou não, aqui não falou não, aqui não falou não. O voto é de vocês, pô. Tem para ser presidente. Ele é o presidente da associação do Abraão. Ela tá no final falando que ele deu porrada nele. O que ele deu porrada nele. É só o que ele fez, como se chama o que ele já faz ele, um dos milagros de agosto. O que ele fez, o que ele fez? É só o que ele fez, que o que ele fez, que o que ele fez, é só o que ele fez. Aqui não chegou. Aqui não chegou. Eu também acho. 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 Só para continuar essa votação, faz essa votação, que teve que repetir, que teve que repetir, por favor. Aí a gente para, para vocês conversarem. Vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir cinco minutos aí para discutir isso. Está bom. Votação aberta. Luciana. Aprovado por sete votos. Solicitar aqui a votação do pedido verbal do vereador Flavinho. Tá, pessoal, vamos lá. Votação aberta. Votação aberta, por favor. Fred, pode colocar. Votação em bloco. Eu não vou tirar a moção. Eu não vou tirar a moção. O que é isso? Empatou? Zé, 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 Zé. Empatou, Claudinho. Eu vou votar com a base. Caminho mais discutível. Não foi. Eu não estou entendendo, vou botar para a base. Flavinho, é a base? Eu não vou tirar a moção. 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 Obrigado. 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 Então, por questões técnicas aqui, vou fazer meu voto verbal, ok? Eu voto não. Quanto à questão do bloco. Rejeitado por 5 a 4, hein, pessoal? Recomposição de coro. Fred? Obrigado. Obrigado. Pessoal, fique atento aí, recomposição de coro. Vou achar um lá embaixo. Obrigado. 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 Solecido ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes na hora da mulher. Obrigado. Obrigado. Nove oradores, votação aberta. Dedé, por gentileza. Zé Augusto. Jane Veiga. Aprovado por sete votos. Em discussão única, moção número 55, de Alteire Verandoso e Augusto, solicitando a mesa de diretor que seja votada, moção de aplauso para o senhor Alberto de Oliveira Marins, o latino. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Tem que ficar atento que vão votar aí, pessoal, que agora é um a um. Bom, aprovado. Mas não está aprovado. Foi rejeitado. A Jônia votou. Não. Olha, fato inédito aqui, mas tudo bem. Rejeitado. Por quatro abstenções e três votações a favor. Em discussão única, requerimento número 268, autoria do vereador Flavinho Araújo, solicitando a mesa de diretor que seja justificado sua ausência na sessão ordinária do dia 25 de junho. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Vereador Claudinho, eu gostaria de pedir minha retirada, votação da minha retirada da sessão. Ok, só para fazer essa votação, a gente coloca em votação. Tite, Zé. Canindé. Aprovado por sete votos. Vamos colocar em votação aqui, pedido verbal da vereadora Luciana Valverde. Votação aberta. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Vai atualizar ali no painel. Vai colocar a votação da senhora. Vamos lá, pessoal. Votação aberta, por gentileza. Canindé. Tite Brasil. Aprovado por sete votos. Em discussão, o único requerimento 287, de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito municipal informações a respeito da aplicabilidade da lei 593. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por seis votos. Em discussão única, requerimento 288, de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito municipal informações e esclarecimentos quanto às denúncias referentes ao sistema de saúde municipal realizados publicamente, conforme de anexo. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por seis votos. Em discussão única, requerimento número 289, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à mesa de diretores seja justificada sua ausência na sessão ordinária do dia 6 de agosto. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por seis votos. Em discussão única, requerimento 290, autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à mesa de diretores para que seja liberado o uso do plenário no dia 12 de fevereiro de 2020, às 18 horas, para a realização de sucessão solena no dia municipal do Rotariano. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Zé, vota aí, Zé, por favor. Aprovado por seis votos. Em segunda discussão, parecer número 83, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 18, 2019, de autoria da vereadora Luciana Valverde, que dispõe, sob a concessão de utilidade pública para o Instituto Mutaro. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por seis votos. Obrigado. Vamos lá, pessoal, vou votar, por gentileza. Aprovado por seis votos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 15 de agosto do corrente ano, às nove horas, no plenário do presidente Berendito Adelino. Fiquem com Deus todos. Um grande abraço. Deus é maravilhoso sempre. Amém.